Música Poxalá pessoal e espírito que estão no templo nessa noite Saúde os filhos do grande espírito As correntes magnéticas, cristalina e marra As crenças durante esses 40 milhões de anos aí da Terra Ela tem destruído algumas coisas Poderiam ser umas coisas boas Mas devido a interferência de crenças se tornaram coisas ruins Existe uma coisa que todas elas pregam com veemência Mas sem convicção nenhuma Que é a tal da esperança As crenças fizeram mal Tão grande a esse verbo Esperar Que fez com que o ser humano Se descuidasse da vida Deixasse de ser presença Para se transformar Numa mera expectativa A mãe Espera uma gestação De nove meses O espírito que virá ao mundo Por consequência Também espera por nove meses Depois que começa a vida A mãe espera que o filho se torne um grande homem Ou uma grande mulher E o filho Espera ansiosamente Sua maioridade Para daí Tornar-se dono de si E aí nascer foram Belos 18 anos de vida Até você achar Que você virá a tornar-se você Como é que você pode Tornar-se você Se você não sabe Quem você é Tudo isso que você imagina ser Não é Nesse templo Aqui dentro Só dentro do templo Todos Sem tirar nem pouco Não tem convicção De quem é E muito menos Do que ainda virá a tornar-se Tudo que vocês Imagina ser vocês Não passa De meros conceitos Colocados por alguém Sabe por que as coisas Não dão certo Para vocês? Porque sempre Quando há Surge uma oportunidade Ou sempre que surge Um problema Uma dificuldade Você ouve Todo mundo Menos aquele Que deveria ser ouvido Que é o seu ser Sabe essas vozes Triunfantes Que vocês têm De que Agora vai dar certo Ou aquelas vozes De derrota Isso não vai dar certo Isso não é teu Se você parar Para observar Você vai perceber Que essa voz É familiar Que um dia Você ouviu Essa voz Principalmente Aquela que diz Não É a voz Da sua mãe É a voz Do seu pai Elas permanecem Na sua mente Como se Foram Num Num grande Abismo De eco Então Então vocês Ficam Esperando Uma oportunidade Vocês Esperam Por dias Melhores Vocês Esperam Melhorar O tempo Para poder Sair de casa Vocês Esperam Ter uma nova Oportunidade Para se Reconciliar Com alguém Vocês Esperam Que o mundo Vá se transformar Num lugar Melhor Para viver Vocês Esperam Que as pessoas Compreendam A sua situação Vocês Esperam Que a medicina Consiga Descobrir A cura Com a sua Doença Esperando Esperando E quando você Percebe A morte Não te espera Ela vem Ao seu Encontro E essas Crenças Desenharam O ser humano Como o querido Do universo Como O biscoito Mais importante Do pacote Do universo Vocês São tão Insignificante Diante Do universo O universo O mundo Onde vocês Vivem Tem mais De 40 mil Milhões De anos E agora Olha a sua Realidade Se você Tiver Muita sorte Você vai conseguir Viver 100 anos Olha que Coisa Minúscula É você Quantos Milhões De anos Tem o universo Todo Você vai Embora O teu planeta Vai ficar Tem árvores Milenares No mundo Aí E você Imaginando Que você É o escolhido Sim Você pode Ser Significante Perante A grandeza Do todo Mas essa Não é a perspectiva Do olhar Que eu estou Querendo Que você Olhe Para você Eu estou Olhando O quão Importante É você Dar sentido Na sua Presença No aqui Quando a Presença Se manifesta O tempo Não deixa De existir Quando a Presença Se instala Não há Passado Não há Futuro E você Quase Sempre Está ausente Quase Que sempre Você está Sonhando Quase Que sempre Você está Imaginando E quase Que sempre As pessoas Estão Numa Vou falar Uma palavra Corriqueira Do tempo Atual Numa Babatice Sem fim De um monte De pregadores Tão imbecis Quanto O que ele Está dizendo Pregando Amor Quando é que Vocês vão ser Realistas Que vocês Não sabem Nada Sobre isso Você odeia Que te Contraria Você odeia Que alguém Tire algo Que é seu Você odeia Que alguém Faça com que Você se Atrase Você odeia Quando alguém Mexe nas suas Coisas Você odeia Quando a comida Que você come Não foi preparada Da maneira Que você gostaria Você odeia Você odeia Quando você perde o sono Você odeia Quando você Alcança aquilo Alcança aquilo que esperava Em relação A expectativa Do seu parceiro O ódio O ódio está em você Mas você Não admite Enquanto isso Você fica Hiperambulando Como O escritor De Poema Nem poema Não é isso Sabe Você vive Num mundo De Romance Mó Feito Você odeia A atual Circunstância Que a vida Se apresenta Para você Nesse momento Você está Odeando Alguma coisa O tempo Todo O ódio Está presente Se não fosse Assim Você não Estaria Nessa centena De pessoas Buscando Alguma coisa Que lhe apresse A alcançar Aquilo que você Quer Na vida Meu filho Na vida Quando você Tem pressa Significa que você Quer chegar logo E está na hora Da humanidade Entender Que vocês Morrem Então Apressar As coisas Significa Adiantar-se Para morrer Quando está Tão Claro Diante da sua Consciência De que O que importa Não é ter pressa Mas sim Saber em que direção Ir Uma vez Que você Escolha Em que direção Você quer Caminhar Vá sem pressa Para que o universo Tenha a possibilidade Meu filho De te entregar As coisas Prontas No tempo No tempo certo Maduro Vocês iniciam Tantas coisas Meu filho E imediatamente Transfere Para um tempo Verbal Chamado Esperança Espera E aí E aí Os grandes Os grandes Do planeta Que estão por aí Falando Asneira Diz assim Coloque Pensamento Positivo Nas suas Coisas E vai Vá dormir Mente Meu filho Mente Não tem Alegria Mente Não pode Te dar Alegria Mente Não pode Te dar Contentamento Mente Não é Uma coisa Meu filho Que possa Te dar Vida Mente Te dá Preocupação Mente Não sabe O que é Uma alegria Então essa imaginação Meu filho Fértil Sabe Desse triunfo De prosperidade Pregado Que olha Coloque na sua cabeça Que você será um grande empresário E será Não vá trabalhar Não Não vá ter uma ação Para você ver Se você vai conseguir Alguma coisa nessa vida Larga de lorota E aí vamos chegar No X da questão O ódio é Tão presente Que ele vai se potencializando E de repente Uma nação inventa uma guerra Que é para descarregar O povo daquele ódio Vai ao extremo De uma guerra Ao extremo De uma guerra Aí diz É a religião Que irá Atirar A humanidade Das guerras Aonde está As maiores Crenças O berço Das maiores Crenças Estão lá As guerras Atuais Brigando Em nome De um Deus Mas tudo isso Passa por isso Que eu vou falar Toda vez Que você tiver Uma dificuldade Seja ela Financeira Seja sentimental Seja A respeito De saúde Em qualquer Circunstância Assim como Todas as crenças O seu rim O seu rim É o seu todo Quantos outros Órgãos Sadios Você tem Reúna Essa Essa parte Maior Meu filho E entre Nesse medo Inteiro Consciente De que você Tem uma doença E você Perceberá Que ninguém Vai poder Te ajudar O remédio Que vão dar Para você Sintético É para aliviar Sua dor A intervenção Cirúrgica Que vão te fazer Em pouco tempo É para Matar a curiosidade Porque só Os meios Que eles tem Para verificar O que há dentro De você Não é suficiente Ele tem que abrir você Sem necessidade Na maioria das vezes Quando você está Com um problema Financeiro Meu filho Que passa pelo trabalho Porque finança Passa pelo trabalho Encare A humanidade Meu filho Há Uns 70 70 milhões De anos Por aí A população De vocês Eram 6 mil Os antepassados De vocês E naquele tempo Os perigos Porque eu estou falando Do leste africano Era lá Daquela savana Os animais Selvagens Eram muitos E os antepassados De vocês Não dominavam Essas armas Que vocês dominam Hoje Um descuido Significava A comida De algum bicho Mas eles Não focaram Nessa dificuldade No medo Dos animais Para poder Se se darem bem Eles ficavam Atentos Sim A dificuldade Da época Mas eles Procuraram Soluções Eles foram Além Do que A dificuldade Estava mostrando A eles Eles se multiplicaram E se tornou A partir daí Essa raça Dominante Que são Vocês E agora Vocês Batem no peito E dizem Que vocês Estão na era Da informática Da modernidade E se assustam Com os mesmos Problemas Que seus Antepassados Outrora Passaram por cima Será que vocês São menos Do que aqueles Antepassados Que enfrentaram Vocês não estão Enfrentando Nenhum Tigre Raivoso Perseguindo Você Não há Nenhum Leão Feroz Querendo Pegar Você Alguns Estavam Porque Apelidam Um órgão De fiscalização De leão Mas aí É problema Seu Então É diante De tudo Isso Que eu Estou Dizendo Para Você O que Está Faltando Para Vocês Consciência Consciência Estar Atento Consciente De si Consciente Da sua Capacidade Consciente De que Isso Que está Acontecendo Na sua Vida Não Pode Ser Real E Se For Real Você Tem Capacidade Para Transformar Isso De uma Coisa Muito Melhor De que Você Tem Uma Coisa Que o Universo Não Possui Livre Arbito Direito De Escolher Em Permanecer Nessa Piquinei Sua Ou Então Vir a Se Tornar O Que Você Desejar Mas Risque Da sua Vida Da sua Mente O Verbo Esperar Adiar Relutar Traga Para Esse Momento A presença Sua E Assuma Suas Desculpa Assuma Suas Responsabilidades Porque A partir Do Momento Porque A partir Do Momento Que Você Assumir Sua Responsabilidade Você Irá Descobrir Uma Coisa Nova Para Você Uma Coisa Chamada Compaixão Que É Muito Além Do Amor Você Vai Se Compadecer Da Sua Situa Você Vai Ficar Compadecido Vai Falar Eu Sou Uma Pessoa Especial Eu Acredito Em Mim Eu Sei Que Eu Não Sou Uma Pessoa Ruim E Eu Sei Que Isso Não É Para Mim Eu Não Mereço Isso Mas Antes De Tudo Eu Tenho Que Iniciar Um Outro Processo Matar As Entidades A Primeira Entidade A Ser Encarada Com Sua Presença É o Medo O Medo Só Existe Porque Você Não Está Presente Você Está Desatento Você Está Querendo Fugir Da Situação Você Está Buscando Ajuda Para Resolver A Situação De Uma Coisa Da Qual A Responsabilidade É Sua Porque Se O Problema Existe Em Sua Vida É Porque Você Permitiu Então Não Há Nenhum Culpado A Não Ser Você E Você Também Não É Culpado Mas É Responsável Esquece Culpa Eu Sou Responsável Por Mim Ninguém É Responsável Por Mim Então Assuma Sua Responsabilidade Dos Seus Atos Dos Seus Feitos E Não Tenha Vergonha Daquilo Que Você Tenha Feito Não Tenha Vergonha De Nada Mas Tenha A Consciência E a Presença De que Você Se enganou Mas se Enganou Tentando Acertar Agora Se você Se enganou Porque você Quis Aí Não É Engano Aí Eu posso Dizer Que é Um Pecado Porque Esse Universo Apesar De ser Muito Maior Do que Você Tem Uma Outra Coisa Que Fez Por Você Ele É Bondoso Por Você A Fonte Criadora Te Deu Uma Máquina Perfeita De Raciocínio O Computador No Universo Capaz De Armazenar A Maior Quantidade De Informação E Trazer Ela Atona Numa Rapidez Maior Do que Esse Notebook Moderno Que Vocês Têm Aí Que Esse Notebook Moderno Precisa De Um Clique Seu Uma Ação Sua Sua Mente Não O Problema Se Apresenta E A Mente Busca Informação Mas O que Você Tem Feito Com Essa Máquina Perfeita Você Tem Feito Dela Seu Deus Você Tem Deixado Para Que Ela Resolva Todas As Coisas E Ela Não Tem Resposta Para A Maioria Das Coisas Você Imagina Que Tem Porque Você Vive Apegado Ao Passado Você Não Matou A Entidade Chamada Passado A Entidade Dos Seus Dias Ruins Permanece Viva Em Você A A Entidade A A Entidade A Entidade A Entidade Você Não Mergulhou Com Ela Para Morte Porque Se Você Tem convicção de que você é eterno, de que a vida não se acaba aqui, a morte não pode te assustar. Você pode transitar entre a vida e a morte, porque antes de você estar vivo, você estava do outro lado do véu. Você já conhece lá. Eu não consigo ficar sem as pessoas. Sua mãe, pelo que eu saiba, não é um cacho de uva nem de banana, que nasceu você grudado com todo mundo que está ao seu redor, que você acha que você depende disso para viver. Ou você é um bananão? Talvez seja. Você nasceu sozinho, meu filho. E desde o seu nascimento, o primeiro ato para se ser colocado nesse mundo foi o sofrimento da sua mãe. Você entrou nesse mundo causando dor a alguém. E aí, quando chegou aqui, que foi lhe dado a liberdade de estar fora do útero, a existência disse para você, não cause mais dor, que essa seja a primeira e a última. Você já experienciou o que é causar a dor a alguém. Você ouviu o gemido de dor da sua mãe. Isso deveria ser uma lembrança constante de você, para que você não magoasse ninguém, para que não ferisse ninguém, para que jamais levantasse a mão para alguém. Porque aí está na sua memória. Essa é a primeira lembrança que você tem do momento do seu nascimento. A dor da sua mãe. Mas você viu esse ser, sentindo dor, transformar aquela dor no primeiro sorriso, e talvez o único sorriso verdadeiro e lindo que você já viu na sua vida. O sorriso da sua mãe, do contentamento, de dar a oportunidade de você vir aqui. Esse é o motivo de honrar o pai e honrar a mãe. E honrar eles não significa só respeito a eles. Significa a sua hombridade de não ser a continuidade deles, mas ser melhor do que eles. Para que eles se orgulhem daquilo que ele pôs no mundo. E não tenha vergonha daquilo que eles colocaram aqui. Quando você for enamorar-se por alguém, seja homem ou mulher, respeite o ser que ali está. Porque ali teve um pai e uma mãe que deu longos dias da sua vida para que aquele ser hoje estivesse disponível a você. Você não tem direito de ferir esse ser. Se isso você já fez alguma vez, envergonhe-se disso. E na Bíblia cristã diz, conhecei a verdade e ela vos libertará. Hoje eu estou te libertando se você era um cego e não sabia disso. Isso passa por honrar o pai, não é só o seu pai. É o pai da sua companheira, é o pai do seu companheiro. E você vem com essa lorota de amor, de amor, mas você vive no ódio. Porque a maioria dos relacionamentos que se acabam, se acabam porque alguém ficou com ódio, que o outro contrariou, que o outro traiu, que o outro fez, que o outro aconteceu, seu idiota. Você é um idiota porque você fala tanto em amor, mas você vibra no ódio e não admite que você é um ser que odeia. Como é que você pode dizer que você é a representatividade do divino em si? O divino não odeia, o divino só sabe um verbo, amar. É por isso que sua vida não tem dado certo. Porque você não conseguiu matar essa entidade chamado ódio. E ela nesse planeta se tornou a lei, a única coisa verdadeira e original que ainda existe. A pessoa odeia, odeia, ouviu falando isso? Mas vocês têm um alento, um alento. Devemos amar o próximo. Como que você vai amar o próximo se você não ama você? Qual o parâmetro de amor que você tem? porque se você, meu filho, for um ser amoroso, você é uma água calma. Sabe? Limpa. Aonde qualquer um que chegar a você como se chegar à beira de um lago, não vai ter medo de mergulhar fundo em você porque sabe aonde é que estão os perigos que você possa representar a ela. Quando você vai num rio de água clara, você sabe onde estão as pedras cortantes ou não sabe? Você vê tudo. Você sente segurança. Quando você entra num rio de água turva, você se arrisca. Aí você confia na sua capacidade de bom nadador, mas às vezes isso não é o suficiente, você morre. O meu chamado hoje, hoje eu estou falando numa língua, eu estou bilínguo hoje. Eu estou fazendo o som, expressando o som para que a mensagem seja traduzida, mas na verdade eu estou trazendo para vocês a linguagem dos novos seres que vão habitar esse planeta, que é a linguagem do silêncio. É a linguagem que você aprendeu quando estava no útero da sua mãe. Você nunca viu um feto gritando para a mãe quero mamar, quero ir ao banheiro, lá era silêncio e você tinha tudo, você não entende, você não consegue entender que não é gritando, não é pedindo, não é implorando que você vai adquirir alguma coisa com resistência, é no silêncio, é matando essas entidades barulhentas que te perseguem, aquela entidade que existe em todos vocês e não me venha dizer que não porque ela está viva em cada um de vocês que estão me ouvindo. uma entidade que resiste a tudo e a todos. É uma família, não é uma só. Uma, uma entidade emprestada chamada caráter. Meu caráter é irreversível. Seu caráter é uma coisa emprestada, não é sua. Segunda coisa, uma entidade poderosa que tem no mundo, personalidade, emprestada também. Você vive se espelhando em alguém, vive querendo ser o que não é. Sua personalidade para mim, meu filho, é um lixo porque a sua personalidade é mutante, ela muda de acordo com as circunstâncias que se apresentam para você. Você é bom para uns e ruim para os outros. É que nem médio incorporado com entidade, com caboclo, com preto velho, seja lá com o que for e ame o próximo. é como se o meu aparelho estivesse aqui e eu falando sobre amor, sobre homem, não bater em mulher e meu aparelho sair daqui e pegar a mulher dele e esmurrar todo dia lá dentro da casa dele. Eu não permitiria uma coisa dessa porque eu me afastaria. Eu sou uma entidade de uma face, médio dupla face para mim só se for pregado num caixão que é o lugar que ele merece. chegar ao absurdo de entidades que tem na minha casa. Já aconteceu um monte de vezes. Estou falando aí na minha casa. Pessoas dizendo incorporada porque brigou, porque não sei o que com o companheiro, com a dona da casa não abençoava a pessoa. Assuma a sua responsabilidade de hipocrisia que você tem, de pequenez e assuma principalmente o seu lado animalesco de um ser dominado pelo ódio. Mas não faça a cara de bonzinho para mim. Essa entidade tem que morrer também. Você percebe que essas entidades que eu estou dizendo, entidade do medo, entidade da arrogância, entidade da mania de perseguição, entidade do ego de achar que é melhor do que o outro. Sabe? Você está se achando que você é melhor? Meu filho, tem milhões de pessoas superiores a você e que não tem essa mesma concepção e esse conceito que você tem de achar que você é o cara. Mata essa entidade, meu filho, em você e a quem vem uma chave e que eu vou dar agora um viés, uma passagem para você ultrapassar esse mundo medíocre seu. Sabe? de achar que você é. Você só vai entender o processo que a existência quer preparar uma vida nova com menos dificuldade para você a partir do momento que você se enxergar como ninguém. Porque tudo que você pensa ser, meu filho, você não é. É alguém que falou que você é bonito, alguém que falou que você tem super poderes, alguém que falou que você tem uma vida próxima você lá dentro tem um descontentamento. Não, eu não sou próspero. Olha aqui como o ser humano é apegado ao negativo. Quando uma pessoa ganha 10 mil, 10 mil, ela tem medo de ganhar os 10 mil? E se essa mesma pessoa ficar sabendo no minuto seguinte que ele vai perder os 10 mil, em que estado que ele vai entrar? está vendo como o negativo domina vocês? É por isso que vocês morrem com qualquer doença, por isso que a doença não consegue, meu filho, o corpo, seu espírito, seu DNA divino não consegue fazer você se curar porque você vibra no negativo o tempo inteiro. Quantas pessoas vêm através da espiritualidade pedir as coisas mais absurdas do mundo, a entidade está falando que vai dar certo e a pessoa está vibrando. ah, mas acho, ah, mas não sei o que, ah, mas nada, meu filho. Se você está vibrando no negativo, tudo vai andar para aquele lado. Mas tem algumas, alguns truques que a mente põe na sua cabeça, olha, eu estou depressivo e vou tomar remédio para depressão. O remédio da depressão faz você ficar como? Além de bobo. Hã? Como que você fica? Não, você fica, meu filho, eu fico morto, sabe? Sem cérebro. Você fica... Ah, 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 sabe? Ah, é bem assim. Você já está entrando num processo de rejeição de si próprio e aí você simplesmente acaba de passar o atestado de óbito seu. Aí sua mente malandra, como é, meu filho? Fala para você, oh, você perdeu sua namorada, toma uma bebidinha aí que você vai esquecer. Antes de beber a sua cachaçinha, você tinha uma preocupação. depois que você entornou o caldo com a sua cachaçinha, além de você ter a preocupação, eu tenho certeza que você vai ter uma bela dor de cabeça. que tinha uma bela dor de cabeça. Ah, e não tinha, você criou mais um problema para você. Sem contar que você, após voltar do Pilex, você descobriu que você seceu da condição humana e virou um bovino. Agora você tem chifre. Por que que, ao invés de você falar que você tem chifre, que você virou, que você está berrando, você fala, vira um demônio. Porque uma pessoa, meu filho, que se condiciona a esse tipo de entidade de perda, de que eu perdi alguém, ele, literalmente, ele vira um demônio. Na vida das pessoas, na vida de quem o abandonou. Você precisa disso? Essa entidade tem que morrer. Isso não é você, meu filho. Você é um ser amoroso. O simples fato de você estar desejando alguém, significa que você tem afeto. Você é capaz de ter afeto, afeição pelas pessoas. Só que está na hora da humanidade deixar, meu filho, desse nhenhenhen, desse mimimi, 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 e assumir a responsabilidade do ser divino que é, mas muito insignificante perante todo esse universo que está aí. O universo não vai parar porque você torceu o pé, meu filho. O universo não vai parar porque você não conseguiu pagar a sua conta de luz, não. O universo vai mandar mais dificuldade para que você identifique no meio de tanta dificuldade que existe possibilidade em número muito maior. É isso. Uma dificuldade não significa fim de nada. Uma dificuldade significa que o universo não está aprovando suas atitudes, que o universo não está aprovando a direção que você está dando à sua vida. Esses empecilhos significa por aqui por aqui Por aqui não. Dê meia volta. Você está correndo quando você não precisa correr. Observe, tem muita coisa por aí que você está deixando passar. Lembre do que eu falei, meu filho. Quando a presença, quando você se põe por inteiro no aqui e no agora, quando você encara de frente à sua realidade, o passado e o futuro deixam de existir. E aí você está por inteiro ali. Ali é onde você se reconhece. Mas assuma a responsabilidade e pegue as rédeas que lhe pertencem. Quais são essas rédeas, seu Pena? As rédeas de mudar a direção. Mude a direção, conduza a sua vida que vai ser muito curta. Vou voltar a te assustar. Você vai morrer. Só você que está dormindo aí. Você vai morrer. Entende? A cada dia que passa, meu filho, enquanto você fica lá assistindo tudo que é possível lá para distrair a sua cabeça, você está um dia mais próximo da sua morte. Então observe nesse instante, faça uma reflexão. tome consciência de que sua vida está esvaindo como areia pelo vão dos seus dedos e fala eu não posso permitir que a minha vida simplesmente se resuma a problemas, que minha vida simplesmente se resuma a eu ficar sempre mendigando, que a minha vida se resuma a eu viver sempre em desencontro. Eu não posso permitir que a minha vida continue se transformando somente num grande balcão de escolhas erradas que eu faço e aí agora as pessoas ser humano ele é especialista em vendar lorota e inventar idiotice. Agora inventou que as pessoas têm dedo podre. O que você tem? Um dinheiro? Que dedo podre, meu filho? Olha, observa para você, agradeça a existência. Dá uma olhada no meu aparelho, falta a ponta do dedo aqui, faz uma falta danada para ele essa pontinha dele. com essa orelha grande não dá para coçar o interior do ouvido, o outro lado dá. Observe as coisas, meus filhos. Tome para si a rédea da direção da sua vida e fale, eu não preciso ir com pressa para lugar nenhum, eu não devo ter pressa, porque apressar-me significa me aproximar cada vez mais do que do meu fim. E eu não quero isso. Eu quero experienciar cada instante intensamente. sabe? Eu quero que cada instante da minha vida seja um gozo prolongado de satisfação. Que um gozo permite isso a você, você interagir com todo o seu corpo em um instante mágico. Tá? Faz toda aquela cortejo que os animais fazem aí para em um instante acabar o fogo. Vocês sabem do que eu estou falando. mas é isso. Sabe? Por causa desse instante as pessoas matam as outras. Por causa desse instante as pessoas forçam os outros a fazer as coisas sem estar com vontade. Então, você continua vivo com essa entidade. Qual é essa entidade que vive em você? A entidade da prepotência de que as coisas têm que ser do jeito que eu quero. As coisas são do jeito que elas se apresentam. não é do jeito que você quer. Você não tem domínio sobre o universo. Entenda isso. Você tem domínio sobre seus atos, seus fatos, responsabilidade sua. E lembra que você tende ao negativo. Tende ao negativo. Que você, a primeira informação que você teve quando chegou nessa vida foi de que alguém sofreu para que você viesse. Então, esse negócio de sofrimento está aqui, ó. e você esquece do segundo, do positivo que houve, o sorriso. Você não lembra do sorriso da sua mãe, mas eu tenho certeza que sua mente se lembra de todo o processo doloroso que ela teve para ter esse cabeção que você é hoje. Então, a questão, meu filho, não é de postura. As pessoas falam, você tem que mudar a postura. Não é questão de postura, não, meu filho, é questão de consciência, estar ciente do que que você tem feito com essa curta passagem, essa curta aventura, porque é uma aventura viver, é uma grande aventura, aonde vocês vêm aqui para experienciar o melhor de vocês. Entenda isso. Vem experienciar o melhor de vocês. Aproveite cada instante, meu filho, quantas pessoas, quantas pessoas são pegas de surpresa por um, uma doença instantânea de um infarto de um pai. O pai infarta, o filho está distante, o médico, a hora que o filho chega lá no hospital, o médico chama o filho, vai, vem cá, eu preciso falar com você. Seu pai, infelizmente, tentou tudo e não voltou. E aí, você fala, nossa, mas eu queria falar para ele, ele me pediu tanto para falar um dia, ele queria ouvir que eu amava eu queria tanto dizer para ele que eu me espelhava nele, quantos anos você tem? 35, 40 anos. Passou 35 anos sem ter coragem e consciência de dizer aquilo que estava tão vivo em você. Meu pai, eu te amo. Ou mesmo dizer gratidão, minha mãe. Sabe? brigam entre irmãos, brigam entre parentes, é cunhado, com cunhada, com não sei o quê. Meu filho, entenda uma coisa, você não é tão idiota assim. O teu cunhado é o marido da tua irmã, ele não é seu marido. Então, ele não tem obrigação nenhuma de olhar para você e falar, eu te amo. Ele não tem obrigação nenhuma de chamar você para tomar milkshake. Agora é açaí que vocês estão tomando. Não é? Ele não tem obrigação nenhuma. A pobre da mãe liga, meu filho, Giovano, vem aqui, vamos fazer um almocinho entre família, entre família, não é? É entre. Tá? Existe espaço para todo mundo. Entre. A Solange, eu não vou, não vou com a cara da sua irmã. Não, você não vai com a cara dela, você vai com a sua cara lambida aí mesmo. Entendeu? Aí depois você quer cobrar, sabe? Cobrar, por que que seu filho não gosta do seu marido? Por que que sua filha não gosta da sua mulher? Olha para você, olha o que é que você tem feito. Você é o espelho deles, você tem feito isso, é isso que eles aprenderam, é isso que você passou a eles. Então, assuma a sua responsabilidade, caia para a sua consciência, que eu vou dizer uma coisa para você, meu filho. A luz da consciência derrete todas essas entidades. Quando a consciência chega, meu filho, nua e crua, tudo aquilo que te assombrava, tudo aquilo que era tenebroso para você, derrete. Nenhuma, mas nenhuma dessas coisas que te atormenta, nenhum desses problemas que se apresenta, consegue ficar diante da sua consciência. Porque quando a sua consciência chega, você toma para si a responsabilidade dos atos e dos fatos da sua vida. E aí você percebe que ninguém é culpado. Que você está querendo, na verdade, porque sua mente ela se alimenta disso. Faz bem para ela colocar a culpa nos outros. Para que você se vitimize. Sabe? Eu estou doente porque eu trabalhei demais para poder sustentar meus filhos. Vocês, viu? Como diz assim, já na bacia das almas, não esquece que eu sou seu pai e que eu trabalhei para você. Você trabalhou para o seu filho sim, mas você trabalhou para você também porque senão você morre de fome. trabalhei para você se esforçar, viu, meu filho? Para você se formar. Olha aí o que que você é. Você sentou no banco da faculdade do seu filho? Você resolveu os problemas de aritmética e química do seu filho? Você acordou cedo para ir para a faculdade? Você quebrou, queimou neurônio lá? Não. Você está cobrando o quê? se você fez, meu filho? Se fez consciente, não existe cobrança. Fez por amor. Sabe? O amor, ele não cobra nada. O amor é essa língua do silêncio. O amor só observa e aplaude o sucesso do outro. Porque ele foi o meio, ele foi o barqueiro que conduziu o filho ao sucesso. Foi o amor do pai, e o amor da mãe. Que nos momentos de medo que as entidades do não vai dar certo, você não vai conseguir, se apresentou, ligou lá da coxixina. Pai, eu acho que eu vou desistir. Não, não, não desiste. Não é tanto pelo amor, não. É o medo de voltar e mais um peso para mim. Fica aí, você vai conseguir. Você, você é guerreiro. e a mente falando, se livra dele, convence ele. Consegue entender, meus filhos? Então, está na hora de vocês deixarem esses mimimi, deixarem de ser escapista da sua realidade e assumir a responsável que consigo, olha, mas sem julgamento. Olha, pode ter dado tudo errado até esse instante. mas eu vou retomar as rédeas da minha vida e eu vou fazer o certo. Eu vou condicionar a existência e a espiritualidade que vai me auxiliar para que essa coisa aconteça. E eu banir da minha mente o verbo esperar. Eu não tenho esperança, eu tenho convicção. Na minha vida, eu tenho certeza, eu confio em mim, na minha capacidade. sabe? Não interessa quem é o opositor que está lá, eu não vou olhar para ele como opositor, eu vou olhar para ele como alguém que já foi vencido por mim, porque eu sou o responsável pela minha força, seja ela de vontade. Porque as pessoas têm isso também. Vou esperar me dar coragem para tomar uma atitude. Sabe o casamento quando está acabando? por que você não larga? É, estou esperando, estou esperando eu ter coragem. Seu covarde, feio, sabe? Você está perdendo, desperdiçando dias preciosos da sua vida que outra pessoa poderia vir e fazer tudo aquilo que você esperava do outro que não fez. Sabe? Fica aí, meu filho, martelando. Sabe? Seu carro, quando a peça está defeito, você vai lá e troca, porque senão deslarga na rua. Cuidado com essas pecinhas defeituosas que tem na sua vida e vai trocar, hein? Troca porque vai fundir. Não ele, você. Sabe? É igual o homem que reclama da mulher dele para todo mundo. Minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Menos uma grande mulher. Mas ele está lá. ele está lá. Ele tem medo da entidade? Não. Ele tem medo da mulher também. Ele tem medo de duas. Uma que é fictícia e a outra que é verdadeira. Aí ele põe até apelido da mulher, dona onça. É por aí. Sabe por que eu acho que vocês têm maneira pejorativa, meu filho? Vou falar uma coisa séria aqui. quando vocês querem falar mal de grimir a imagem de uma mulher, vocês falam que a mulher é uma galinha. Por que vocês não falam, meu filho, que ela é uma leoa? Fala que ela é uma leoa. Sabe? Você já faz isso em autodefesa. Fala aquela mulher é uma leoa. Vai lá e fala para ela. E quando é o homem é o contrário. Aquele homem é um frouxo. eu queria saber como é um homem apertado. Eu conheço. Minha filha, se você tem um homem frouxo, minha filha, que maravilha, sabe? Espaçoso. Cabe você lá dentro. Cabe todas as suas preocupações dentro desse homem frouxo. Agora, um homem apertadinho, minha filha. Ó, apertado financeiramente. Ó, é uma uma escolha horrorosa. Portanto, minhas filhas, saírem procurando, já vai perguntando, você é frouxo? Se ele falar que é apertado, cai fora, meu filho. Porque seu armário vai viver vazio. Você não vai ter o que você quer, não. Eu estou brincando, meu filho, mas a coisa é séria. eu poderia ficar aqui a noite toda, meu filho, falando de entidades que vocês precisam matar. Mas eu não vim, eu não vim com esse espírito de matança hoje. Eu vim trazer um alento para vocês, meus filhos. Matarem essas entidades falsas que vocês insistem em manter vivas em vocês. Matam elas. Entre nelas. Tome consciência. Tem gente rindo da frouxidão alheia até agora, lá no fundo. É porque ele ouviu repetidamente isso. Nos últimos anos. Se tornou uma coisa corriqueira, né, meu filho? Mas é gostosa, porque você está rindo. É brincadeira, meu filho. tome responsabilidade sobre si, não sobre os outros. Tá? Não vem com essa lorota de que sou responsável. Não é coisa nenhuma. A hora que o problema aparecer, o responsável é o primeiro a estar no pé. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim? É assim, meu filho. Quantas vezes você fica falando para o seu parceiro em pensamento, tomara que você morra, podia você pegar uma doença ruim. Quando pega, meu filho, é um câncer. Ai, meu Deus, ajuda ele, livra ele. Vai acabar com tudo que nós temos essa doença. Você que pediu. Então, meu filho, a vida é a nossa simplicidade. Sabe? É no não muito fazer, mas no aceitar aquilo que você tem feito e assumir a responsabilidade para si. E a partir do momento que você assumir a responsabilidade e também fazer um pacto com a sua vida de viver ela intensamente. Para de briga. Para de nhenhenhen. Para de reclamar. Isso nunca resolveu a sua vida. Não vai ser agora que vai resolver. Ao invés de isso, começa a observar, meu filho. Tem tanta coisa boa acontecendo ao seu redor e você não está atento a isso. Por essa sua mania de não ir com a cara de ninguém, você já se tornou um ser não sociável. você já não é chamado para ir em lugar nenhum. Isso é ruim para você. Porque toda vez que você quiser comer um churrasco, comer ou tomar uma cerveja, você tem que pagar para você mesmo. Se você tiver um amigo, pode ser que algum, por falta de companhia, te chame. É um lucro. Então, saiam daqui essa noite bem consciente do que eu disse. Quando a consciência se manifesta, meu filho, o passado e o futuro não é mais interessante. É aquele instante. Sabe, eu quero viver esse instante no eterno agora. Isso vai fazer parte da constância da minha vida. Ter paz. Sabe, ter convicção de que eu não sou separado do todo. Eu faço parte do todo. Aí eu sou grande. Separado, eu não sou nada. Eu sou insignificante. E não esqueçam, vocês vão morrer. Eu já fui. Mas a ficha de vocês, eu já levantei lá. Nenhum de vocês vai escapar da morte. Então, meus filhos, aproveite intensamente essa vida. Refaça as pazes com aqueles que vocês brigaram. Isso não vale a pena. Sabe? Se você for torto, seja torto. Se você for reto, meu filho, permaneça reto. Não é a sua postura que vai dizer ou determinar se você é bom ou ruim. É só as atitudes. Sabe? Aquilo que você faz no dia a dia. Sem mostrar, ninguém precisa saber. As pessoas percebem, o universo começa a iluminar você. As pessoas começam a perceber que você é uma pessoa do bem. Que você não é um chorão. Que você não é essa pessoa que eu falei que entrou nessa lorota e nessa seguidão, nessa cegueira espiritual que as crenças. E todos esses pregadores aí, meu filho, fica pregando. O amor, o amor, o amor, mas ele mesmo é carregado de ódio. Ele está ali falando para você, mas ele está odiando. Porque tem gente que não está prestando atenção na palestra. Tem gente que não está prestando atenção nisso. Ele está com ódio em si. Então, não é puro. Mas, caminhe para essa margem da paz interior, do encontro consigo e traga a sua consciência. Principalmente, tenha a consciência de quantos anos você já tem e tenha a consciência de que você pode pifar em pouco tempo. Então, se reorganize, se reinvente, se repagine e nunca é tarde para aquele que não faz conta de tempo, mas para aquele que está consciente de que o que vale mesmo é o que você está sendo nesse instante. E a oportunidade está aqui e agora, não está amanhã. A oportunidade da sua cura se encontra hoje. A oportunidade de uma vida próxima para você se encontra a partir desse instante. A sua felicidade amorosa, matrimonial se encontra a partir desse instante. Pare de passar a mão na cabeça das pessoas. Confronte-as. Seja verdadeiro, porque se você não é verdadeiro com as pessoas, você também está colaborando para que essa entidade dessa pessoa não abandone. Seja verdadeiro. Olha, você faz mal para a nossa família. Olha, eu estou apontando para cá, é porque a câmera está para cá, senão você vai pensar que é para você. mas não é. Olha, fale, tenha coragem, meu filho. Já que você não, a linguagem do silêncio não resolve, quando você diz negativamente de sinal de desaprovação, fale abertamente as pessoas. Olha, pode até ficar bravo comigo, mas eu gosto de você. Então, eu vou falar para você, você é um chato. se ninguém teve coragem, eu gosto de você e por isso estou dizendo, você precisa fazer uma reflexão da sua vida a partir de mim, a partir desse chacoalhão que eu estou te dando. Você está prejudicando nossa família, você está prejudicando teu emprego, você está prejudicando a minha empresa, você está prejudicando o andamento das coisas, principalmente porque você margeia o negativo. mate essa entidade do negativo. Ah, não vai dar certo para você, não, mas para mim dá. Ah, mas não deu, não deu, não significa que não dará. Se não deu a oportunidade de dar certo, ainda existe e eu vou acreditar nela. E saio daqui bem ciente disso. Diante da presença, diante da consciência, a luz da consciência, todas essas coisas negativas deixem de existir e se derretem. Se derrete para se transformar em coisa sólida, coisas que vão ajudar vocês a fazer essa caminhada terrena de uma maneira muito mais fácil, muito mais protegida e muito mais feliz. Não tenha interesse em ter pressa. Pressa significa mais perto do fim, mas tenha decência e a consciência de escolher uma direção. e a direção é essa. Então vá, sem medo do que você vai encontrar no final dela, porque isso você já sabe o que é, o que está te esperando lá. Mas quando você chegar a ela, sorria para a morte e diga eu estou completo, eu estou realizado, posso ir para a eternidade preenchido com a vida, porque eu vivi minha vida intensamente, porque assim é e assim será. que eu vou fazer Obrigado. Obrigado.